É, Bunha passou aqui atrás da gente, a gente continua ainda ao vivo Ele que é morador de Santo Antônio de Jesus, mas é filho de São Miguel das Matas Morou muitos anos em São Miguel Não sei se você nasceu aqui na Policlínica, né? Não, não chegou a esse tempo não Mas tá feliz com o Hospital São Miguel? Tô feliz porque quem ganha com isso é a população São Miguel tava precisando muito dessa Policlínica A gente tinha um posto de saúde, mas não era o suporte que hoje temos aqui na Policlínica Fiquei muito feliz, vim aqui visitar, dá os parabéns também ao prefeito E a população fica feliz e alegre com essa reabertura da Policlínica Apesar de morar fora, mas a sua família mora aqui em São Miguel E o atendimento na área de saúde é eficaz, você fica mais tranquilo quando fica fora, né? Verdade, porque eu tenho minha família aqui, minha raiz Zezé de São Miguel E tenho minha mãe, que é minha avó, com 82 anos Às vezes precisa, num caso de emergência, como ultimamente ela tomou a queda Aí precisa de uma emergência, aí tinha que levar pra Santo Antônio Ou a cidade vizinha aqui lá E hoje com a Policlínica, os primeiros socorros já é aqui na Policlínica Pois é, obrigado, Boi E boa sorte no trabalho Ele que é nosso parceiro, já trabalhou conosco há um bom tempo E a Creative Online, inclusive, fazendo 15 anos agora este ano Você já deixou sua homenagem, mas também feliz por fazer parte dessa equipe? Sim, muito feliz, passei lá na Criativa, falei com o Magno E quero deixar aqui os parabéns à Criativa pelos 15 anos Que eu gostei da época que trabalhei e até hoje continuo sendo parceiro Precisando de mim, sempre estou à disposição da Criativa Um abraço, Buia Valeu Adriano Buia Obrigado